Hi, baby! How are you? Fine! I'm very great! I'm very happy today! And you? Happy too? Ok. Bem, a Camila me emprestou vocês um pouquinho nesses dias, não é? E eu vou estar com vocês hoje, a gente corrigindo a página 57, algumas atividades, revisando outras, não é? E se der um tempinho de quebra, fazer a 58, 59, eu anotei aqui no cantinho para eu estar lembrando, não é? Finish! Trend! Acabando, não é? E com isso, o que a gente aprendeu tantas coisas esse ano, não é? What did you learn in this year? What? Que? Eu espero que você tenha crescido muito e que tenha sido bênção na sua vida, mesmo sendo um ano tão diferente, não é? Não esperávamos que fosse um ano tão diferente, mas sabemos que até aqui Deus nos ajudou e nós vencemos, não é? Ao fechar esse ano, Christmas, New Year, a gente leva no nosso coração, não é? Que tudo na vida tem um propósito, é um plano e que God is good every time. Então, vamos lá? Vamos começar, não é? Eu quero corrigir com vocês a página 27, o self-study, não é? Então, olha aqui, ó. The library next to the park. Nós já sabemos que next é perto. Across from, ó. Park, park. Across from library. Então, aqui, across from, de frente. Eu atravessei a rua aqui, ó, across from, né? Between, entre. Library, between. Police station and movie theater. Né? Está entre aqui, ó. Move theater next to fire station. Fire station across from hospital. Né? Nós vimos tudo isso nas aulas passadas. Então, vamos dar uma relembrada aqui e corrigir. A brincadeira dessa atividade aqui é true or false. Então, se for, ó, finger up, mmm, it's correct. It's wrong? Oh, oh, finger down. Então, olha, igual, tiver certinho, yes, true. Não tiver certinho, false. Tá bom, Chuchu? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Ó, the fire station. Uh-uh, fire station. Very good. Fire station is across from the hospital. Então, fire station across from hospital. Yes. Dedinho pra cima. Finger up. Muito bem, certo? Então, ó, circle, ok? To. The bus stop is across from the park. Bus stop across from, across from police station. No park. Bus stop is next to park. Is a false. Number two, false. Number one, true. Number two, false. Now, the library is next to the police station. Library, police station. Next to. Dedinho pra cima. Muito bem. Finger up. True. It's true. For, the post office is between the park and the hospital. Post office. Ele tá falando que tá entre, né? Between e entre. Post office, hospital and the park. Ele tá falando que tá entre o parque e o hospital. Dedinho pra cima. Up. Very good. True. Excellent, babies. Number five. The movie theater is next to the fire station. Então, movie theater, fire station. Next to. Next to. Eu tô perto aqui, ó, do fire station. Movie theater. Yes. Up. Finger up. Muito bem. Então, vamos de novo relembrar. Remember with me. Number one. Number one. Fire station. Across from the hospital. True. The bus stop is across from the park. No. It's police station. Across from. Né? Police station. The library is next to the police station. Library. Police station. Ele falou que tá a library next to police station. Up. Muito bem. The bus office. Bus office. Is between park and the hospital. Dedinho pra cima. Number five. The movie theater is next to the fire station. Movie theater next to fire station. Dedinho pra cima. Muito bem. Bem. Aqui agora, number four, né? Look at picture above the complete answer. Então, olhe as gravuras abaixo, acima, ou, I'm sorry, below, abaixo. Above e acima. Então, aqui, ó, acima. And complete the answers. Então, o segredo aqui, Chuchu, é você tornar, olhar. Police station. Police station. Library. Movie theater. Fire station. Bus stop. Park. Post office. E hospital. O inglês tem muito de, né? Look. Look at. Olhe aqui. Olhe isso. Olhando no. Então, quando você observa a atividade, você começa a entender, a fazer bem o exercício. Nunca faça exercise, entendeu? Ah, deixa eu marcar isso aqui de qualquer maneira. This is a foreign language, né? Uma língua estrangeira. Então, requer paciência, tempo, né, etc e tal, tá? Então, vamos lá. Mas aqui já é um vocabulario, ó, bacana. Preposition, pictures. Então, vamos lá. Look at the picture above, pra baixo, and complete the answer. Across, pronto. De frente. Between. And. Next to. Perto. Então, vamos lá. Where is the hospital? Tá perguntando. Where is? Where is? Isso aqui é o verbo to be, contract form. Onde está o hospital? Das clínicas do São Lucas, Unimed. Where? Where is the hospital? It's. Então, vamos ver lá. Post office. Então, ele tá across from, between, next to. Next to. Então, ele tá perto, né, ó? Grudadinho. Next to. Dedinho pra cima. Next to. Repeat. Next to. Between. Esses dois es aqui tem som de between. Yes. Across, pronto. Across, pronto. Veja bem que esse E, esse F aqui não aparece som. Acospondo. É tudo junto, como se você fizesse um link numa palavra e outra, tá? Então, aqui, ó, next to. Próxima. Number two. Where is the movie theater? Where is the movie theater? Eu quero ir lá assistir uma peça de teatro com a minha mãe, com o dad, com a mom, my brother, my sister, where is the movie theater, teacher? Aí, eu vou te dar uma dica. It's the post office. Muito bem. O movie theater tá aqui. Então, eu vou falar com você, perfeitamente, Mariazinha. Across, um, post office. Across, um. Então, ele tá de frente ao correio. Across, um. Across, um. Um, dedinho pra cima. Next to, across from. Where is the park? Where is the park? Excuse me. Where is the park? Hum, ok. It's, ó, the bus stop and the post office. Então, ele tá o quê que, ó? Between, tá no meio deles. Ah, it's between the bus stop and the post office. Ah, ok. Thank you. Welcome. Welcome. De nada. Pode perguntar, pode pedir informação. Tô aqui pra te servir. Né? Welcome. Então, ó. Number one. Next to. Number two. Across from. E number three. Não é? A bus stop. Pause off. O porc tá pituit. Pronto. Bacana. Fifty-eight. Isso. Muito bom. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aí, eu gosto que fica grande pra eu chegar. Aqui é a história do burro. Lembra do garotinho, não é? Que na escola fechou, não teve aula, porque estava nevando. E ele combinou com o Jake, não é? O Phil, que eles iam brincar na neve. Todo mundo acha, né? Você quer brincar na neve. Que não tem nenhum problema, né? Brincar na neve. Mas tem acidentes terríveis. Não é tão simples assim. Não é tão bonito assim. Eles gostam. Eles apreciam. É legal. É diferente. Mas traz acidentes terríveis também. Tá? Então, não é uma coisa assim. É diferente pra nós. Porque aqui no Brasil, ainda mais o pessoal que é da região sudeste, como é a nossa. Nós não temos neve, não é? Mas nos Estados Unidos, há vários lugares e boa parte do mundo aí. Isso não quer dizer que eles não tenham problema. O Jake, ele vai sofrer um acidente, não é? Porque ele vai ficar preso na neve. O Dog, o Bull, que vai encontrar. E o Phil, eles são amigos. Então, aqui vai narrar os fatos. Assim que a mome do Phil liga pra mãe do Jake e fica sabendo que o Jake já tinha saído de casa, o Phil, o Dog e a mome saem em busca do Jake. Porque ele é uma criança, né? He's a child. He's dangerous, ok? Então, aqui nós vamos relembrar a história. Vamos lá? Match the sentence. Match é combinar uma coisa com a outra. Tá? Match the sentence, parts. Então, combine as partes. É code to the pictures. Conforme as gravuras aqui. Bu. Bu é o Dog. Ruf, ruf, ruf. Aí, daqui, ó. She, a mome. They, eles. E he, ele. Não é? Are you calling out for Boo? Ele grita, né? Chama pelo Boo. He's barking. Wow, 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 wow. Yes. He's falling down. Caiu. Falling down. He's putting on her boots. Então, colocou as botas, né? Calçou as botas. Então, aqui, de acordo, vamos ver quem é que fez isso na história. O Boo, aqui, number one, is Borg. Isso, né? Então, é o Dog. Então, uch, ligou. Tá? Babes, this is a tape, né? This is a video. Então, se ficar difícil pra você entender, stop the video, ok? Repare o video, localize a atividade, depois play e vai fazendo, tá? Como tá record class, é uma aula gravada, você tem essa chance de fazer. Não deixe o livro em branco, não deixe de fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Então, o Boo aqui, ó. O Boo, o Boo, o Boo, o Boo, o Boo, o Boo. Então, Boo is Borg. She, she, em inglês, é ela. Então, is falling down. Foi a mamãe que caiu? Não, foi o fio. Is putting on her boots. Her, é dela, em inglês. Está calçando as botas dela. Então, é a, ó, a momia aqui, ó. She's putting on her boots. Está calçando a bota. They, eles, are calling out for Boo, ou is falling down. Como aqui é they, eles, eu vou ter um plural. They are, they are calling out for Boo. Então, eles chamaram o cachorrinho, porque ele caiu fora. Ele pressentiu o perigo, né? O cachorro, cachorro tem um cheiro, né? Um faro que alcança longe, né? Então, aqui, ó. They are calling out for Boo. Então, number three, a primeira sentence. The first sentence. E he is falling down, né? Ele caiu. Tomou um tomba, ele aqui, ó. Tá? Perfeito. Aqui, o filho, piamon, né? Chamando. O doguinho, né? Latindo. Ele caindo. Então, vamos lá. Então, agora, isso aqui ainda é com relação à história, ó. Read the text again and check the true statement. Então, leia o texto novamente e confira as sentenças que são verdadeiras. Tá? Jake is walking to Phil's house. Então, o Jake está indo, né? Pra casa do Phil. True. É verdade. Ele tava mesmo. Então, você pode marcar aqui, né? Check. Eu vou marcar um X aqui, né? Check é fazer assim, aquele vezinho, né? Jake is at home. Então, o Jake tá em casa? Não. Quando a mom do Phil liga pra mom do Jake, ele já tinha saído. Então, aqui, a verdadeira é a de cima, tá? A mom. Number two. Phil's mom and Jake's mom are angry. Então, né? A mamãe do Phil e a do Jake, a mamãe do Jake, estão bravas. Nervosas. Oh, oh, no. Is war. Elas ficaram preocupadas. Nervosas. Oh, preocupadas. Phil moment. Jake's mom are worried. Yes. Elas ficaram preocupadas. Então, aqui, ó. Debaixo. Tá? Number three. It's hot and sunny outside. Então, tá quente, ensolarado, do lado de fora. Então, eles estão até de heads, gloves, boots. Então, é de baixo. It's cold and snowing outside. Próxima. Next. Bulbarks and the pool's hard. Bulbarks and the forest doll. O ar de cima tá falando que o bu, o dog, ele latiu e puxava, pulava, né? Forte, muito. O de baixo fala que ele latiu e caiu. Na verdade, é o de cima, não é? O bu, ele latiu e ficava pulando pra lá, pulando pra cá, querendo salvar. Ele já tinha visto o perigo. Phil runs away. Então, o phil voou longe, correu longe. Ou foi o bu que runs away. Na história, fala que foi o dog. Porque a mama e o phil ficaram chamando o bu e ele cascou fora. Run away. Correu pra longe. Ó, foi longe. Número six. Phil and his mommy cannot see bu. Então, o phil e a mãe dele não viram bu in the snowstorm. Então, o phil e a mãe dele não puderam ver o bu na tempestade de neve. A de baixo é, phil and his mom cannot hear bu in the snowstorm. Na verdade, ele latiu alto e forte, hard. Né? Então, a mome e o phil escutavam ele, sim. Elas não podiam vê-lo. Por quê? Porque ele era branquinho. A história não fala que ele era white. Né? E com o snow, ele era tão branquinho quanto a neve, né? Então, aqui, ó. Porque ele era white as snow. Ele era tão branco quanto a neve, né? Então, o phil and his mom cannot see bu in the snowstorm. Então, eles não puderam ver a mamãe, né? E o phil não puderam ver o bu na tempestade de neve. Então, vamos relembrar as respostas aqui. Número one is one. Número two, the second square. Número three, the second square. Número four, the first. Número five, the second. Número six, first. Ok? Good, teacher Glaucia. Fifty-nine. Vamos aqui agora para fifty-nine. Cinco. Deixa eu aumentar aqui. Eu gosto dela maior para eu enxergar melhor. Muito bem, chuchu. Olha aqui a questão três. Olha, look. Circle. Ops. Circle, né? And number one, two, three, four. Ok? The pictures. Então, vamos olhar aqui, ó. The first, the second. Ah, o Jake aqui. Ele ficou preso na neve. Ele caiu, ficou preso. E number three, tá? Então, olha aqui, ó. Dentre essas duas opções aqui, nós temos que circular o que é verdadeiro e depois numerar, tá? Então, olha aqui, ó. Boo is ou isn't born. Então, o boo está ou não está latindo? Ele está latindo. Não é? Então, ele, boo, is born. Boo is ou isn't swimming? Então, o boo está ou não está nadando? Aqui na cena, aqui, ó. Está mostrando que ele está o quê? Nadando, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Isso. Ele não está latindo, não, né? Essa aqui, não. Na historinha lá, ele está latindo, tá? Mas aqui, ó, na hora de numerar, está perguntando se ele está ou não está latindo. O boo is ou isn't swimming? Ele está nadando. Então, nós vamos circular aqui, is, verb to be e colocar o number one aqui, ó. Boo is swimming. Beleza. Number two, não circula tudo, não, ó. É is, né? Swing. Tá? Number one. Number two. Jake is ou isn't feeding boo? Então, o Jake, o garoto, ele aqui, ó. Ele está ou não está alimentando o cachorro? Ele está dando comida para o dog? Olha aqui. Vamos ver a segunda frase, né? The second sentence. He is, ele está ou isn't hugging boo? Fez isso, ó. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está ou não está? Então, is hugging. Está abraçando o hugging boo, tá? Então, a primeira, is swimming. Number one. Jake is hugging boo, too. Number three. It is ou isn't rain? Então, está ou não está chovendo? Olha assim. It is ou isn't snow? Então, está ou não está nevando? Pela gravura aqui, ó. It's raining, né? Então, você vai colocar is e rain. Number three. Número três. Bacana. A próxima aqui, ó. Look and discern the picture that is in the wrong place. Então, olhe e circule a figura que está no lugar errado. Então, começou, ó. A mome está ligando. Não é? Porque o Jake não chegava. Então, a mome está ligando. Calçou a bota. Depois aqui, mostra que ela e o Phil saíram em procura do Jake. O Boo solta da coleira. Aí, logo depois, aparece esse aqui, ó. A mãe chamando o hospital. E aqui, o cachorro abraçado. E depois, o Phil dando entrevista. Então, quais são as... Qual a cena aqui que está errada? Porque logo aqui, ó. Ele mostra isso. Verdade. Ele solta. A mome começa a chamar ele. Aí, aqui, aparece a cena do Jake indo para o hospital. Então, essa aqui está fora de lugar. Não é? Aqui, na verdade, é essa cena. Então, essa aqui tem que estar aqui. Não é? E essa cena aqui. Então, está no lugar errado essa e essa aqui. Tá bom? O final é ele dando entrevista. Então, aqui, ó. Vai aparecer aqui. Ele vai estar aqui. Aí, essa cena. Essa vem pra cá. E esse vem pra cá. Então, aqui e aqui que está errado. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui e trouxe aqui. Bem. Pronto. Isso. Qualquer dúvida, é só você parar o tape, né, baby? E aí, você vai voltar lá. Bom, deixa eu vir aqui pra questão 1, novamente aqui. E a gente está relembrando, né? O que nós vimos durante toda essa etapa. Né, babies? Então, olha. Nós vimos sobre a warm and cool colors. Então, as cores quentes e as cores frias. Nós aprendemos sobre elas. Fizemos essas atividades. Aprendemos sobre as seasons of the year. As estações do ano. Fall, outono. Spring, primavera. Winter, inverno. Summer, verão. E fizemos essa atividade aqui, ó. Muito divertida e bacana. Depois, Camila trabalhou com vocês a questão do tempo. It's rainy. It's cold. It's snowing. Não é? It's windy. Ventando. It's sunny, né? O dia tá quente. Falamos sobre clothes. Sobre os tipos de roupa que usamos. Scarf, boots, sweater. Tudo isso vocês viram. Não é? A question, who's scarf is this? De quem que é esse cachecol? Scarf. It's current scarf. Então, pertence a Karen. É dela. Depois, nós vimos aqui a história do Boo. Não é? Novo vocabulário. A história dele. A questão de que ele, né? Sai em busca. O Jake fica de ir pra casa e não aparece, né? Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. A internet tá meio ruimzinha porque tá chovendo. It's raining today. Então, aqui, ó. Muito importante esse texto e muito bacana também. Depois, aqui, apareceu as atividades, questões, questões, né? Os dias, né? Os meses do ano. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. It's important vocabulary, ok, guys? Então, aí, vocês aprenderam, viram. Aqui, nós estamos encaixando na schedule o tempo desse garoto aqui. Depois aparece, né? Que ele gosta de esquiar, né? Que ele é da Austrália. E ele sempre tá esquiando. Depois veio aqui pra você estar preenchendo. Depois, nós viemos pra unidade 2, né? Todas as atividades que foram trabalhadas. O ano que vem, vocês verão o vocabulário que não foi trabalhado esse ano. Por quê? Aulas online, não adianta correr, não é com o livro. Corre com o livro, quando chegar lá na frente, você não sabe o que aconteceu, né? Então, aqui, você aprendeu sobre a cidade. The Ciro, Supermarket, Grocery, Fire Station, Movie Theater, não é? Ó, Ice Shop, Solveteria, Bus Stop, né? Nós vimos a necessidade de obedecer, né? O Traffic Light, Traffic Light, né? E cada um obedecendo a lei de trânsito. Depois, aqui, ó, nós aprendemos que é go straight, vá reto, turn right, vira direita, turn left, vira esquerda, né? Down, desce a rua. Então, tudo isso foi trabalhado. Nós vamos voltar nessas unidades, nessas atividades, né? E aí, veio aqui, ó, formar uma cidade. A pergunta, where is the movie theater? So, excuse me, where is the movie theater, please? It's on Pine Street, go straight, across from Oak Street, it's next to the movie. Então, né? Fica na Pine Street, a rua, Pine Street. Go straight, vá reto, cross Wake Street, atravesse a Oak Street, it's next to the movie. Então, tá perto do museu. E aí, veio aqui, ó, tudo isso. Nós tá lá, como pergunta, like, excuse me, can you help me? Oh, por favor, me dá licença, você pode me ajudar? E aí, como que a gente conversa, né? Se você estiver em Nova York, toda chica, chique, plena, né? Plena, Nova York, New York, você saber como que você pergunta, né? Aqui nós colamos stickers, né? Aprendemos, colamos. Isso aqui até foi eu que gravei a aula, eu acho. E aqui veio, né, a segunda parte da história do Jake, né? Em que, ó lá, tá vendo? O cachorrinho, o Bu, encontra, né? O Jake. E aí, fica tudo bem. Episode 2. Camila, foi Camila que fez pra vocês. Então, aí, ó, é, colamos adesivos. Essa aula que fui eu que gravei, acho que fui eu, não foi? Acho que foi, a última aula. E aí, vem Sun Vine, né? O texto. E aqui, a unidade 3, né? Acaba aí a unidade 3. Então, pessoal, olha só, né? Nós, eu acredito que essa seja a última caminhada nossa, última aula que você terá. A Camila precisou ausentar-se, tá? Ela precisou fazer uma pequena cirurgia. E ela precisou ausentar-se desses dias aí. Por isso que a Tietchan e Gláucia pegou emprestado. Elas são meus, entendeu? Tô só emprestando horário pra vocês. Não vem, não. Vocês meninos, é tudo bem. Olha, você vê, gente? Ciumenta? Jellos! Mas fica um abraço, um beijo em cada um de vocês. Obrigado, Dad, Mom, que contribuíram, que foram conosco. Cada vídeo, cada atividade feita, né? Vai o nosso coração, a nossa gratidão. Fazemos parte de uma escola de um tempo, Noemi Campos. E somos todos gratos e felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a cada um de vocês, Merry Christmas and a Happy New Year. See you next year. Kisses, bye bye. Don't forget, love you so much. Bye bye, babies.